Fala galera do nosso canal YouTube, Selvagem BJJ, posição de hoje, uma posição básica aí, uma saída desmontada, muita gente tem dificuldade, não consegue sair só na barrigada, só no UPA, vamos fazer hoje uma variação, espero que vocês gostem. Os! Bem galera, estou com o fredão montado aqui, estou dando a barrigada, não consigo tirar de jeito nenhum, venho focando em uma perna só dele e faço um movimento de esquiva, tirando o meu quadril, reponho, faço a esquiva para o outro lado, a mesma coisa na outra perna, conseguindo assim a reposição. Então galera, essa aí foi a posição, como eu falei no início, a posição básica, espero que vocês tenham gostado, deixem suas mensagens, sugestões para os próximos vídeos, um grande abraço e até a próxima. Os!